Música Lopes, Edna Martins, Lia Cedieck, Gabriela Palombo, Dr. Helder, Jair Martinelli, farmacêutico Jefferson Iaxuda, Juliana Damos, Dr. Lapena, Tenente Santana, Pastor Raimundo Bezerra, Renato Haddad, Roberto Valfrais, Rodrigo Bochechinha, presidente, William Afonso, eu que lhes falo, havendo número regimental, com a palavra o vereador Rodrigo Bochechinha. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores que nos assistem, todos os vereadores. Triste venha a essa tribuna com o falecimento do ex-vereador dessa casa, sinto meus sentimentos à família, inlutada e todos os demais vereadores que estiveram aqui com ele. É chato a gente começar uma palavra agora, depois desse momento. Bom, eu quero deixar aqui um recado das festas das nações, que haverá na Igreja Batista Nova Aliança, dia 5, 6 e 7, com comidas típicas, muito louvor, muita adoração a Deus, 5, 6 e 7 agora, de setembro, a festa das nações, na Igreja Batista Nova Aliança. Eu vou ler um prontuário médico aqui, não sei se é prontuário que fala, mas é que eu recebi de um rapaz, filho de um senhor que está internado, que diz assim, o relatório médico diz assim, apresenta quadro grave de iminência de ruptura aneurismática, aneurismática que pode causar graves sequelas e até mesmo o óbito. Solicito transferência para o serviço de referência em neurocirurgia, pois não dispomos de condições e estrutura nem sala de cirurgia adequada. Microscópio, mesa de cirurgia para realizar o procedimento e tamanha complexidade, reforço e transferência deve ser feita quanto antes com urgência. Esse papel foi feito dia 26 do 8. um senhor deu entrada na Santa Casa com esse quadro na cabeça e somente hoje, por volta das seis e meia da tarde, conseguiram transferir ele para o Hospital São Paulo. Então, eu trago aqui este recado, essa triste notícia que está acontecendo em várias áreas da saúde do nosso Brasil, da nossa cidade, e ele ficou ali, o filho dele fez um boletim de ocorrência, chamou a polícia, mesmo assim nada estava resolvendo e hoje, por volta das seis e meia, ele foi transferido para o Hospital São Paulo. Então, sobre esses fatos e outros ocorridos em nossa cidade, não me sinto muito feliz, muito à vontade de estar falando aqui sobre este documento, do requerimento da SEI. Mas eu sou a favor de fazer uma audiência pública também, estou com o requerimento passando na casa, mas sou a favor também de uma audiência pública. Inclusive, eu vou solicitar uma audiência pública para que a população participe, para que a população venha aqui e faça perguntas para o secretário, para o coordenador, até mesmo os responsáveis, se tiver algum médico aqui. Vamos fazer perguntas, aqui a população participe, vamos fazer uma audiência pública, aí depois, depois disso, se nada ficar esclarecido, quem sabe a SEI vingue, quem sabe, não sei, porque todos aí precisam de seis assinaturas, agora o doutor El também assinou, mas vamos aguardar, então, vamos fazer um pedido de uma audiência pública para perguntarmos e a população participar dessa audiência pública para esclarecer alguns fatos e algumas dúvidas que a população tem. Então, por hoje é só, eu tinha mais coisas para falar, mas o momento ficou muito triste. Muito obrigado, que Deus Jesus abençoe. Boa noite. Obrigado. 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 Amém.